Obrigada, presidente. Na verdade, eu subo a essa tribuna, primeiro para falar que esse projeto tem muito a cara do Partido Novo, porque a gente briga por descentralização. A gente acha que os municípios sabem o que acontece, são os responsáveis por entregar o serviço na ponta, por prover um bom serviço, para que fique mais perto do cidadão e ele seja responsável. Porque no nosso país, infelizmente, ninguém é responsável por nada. O que eu quero dizer? A gente tem uma estrutura inchada, centralizadora, e que não resolve o problema da ponta. O Amapá está aí para contar, o meu estado de São Paulo está aí para contar. Dias e dias, 150 mil pessoas sem energia. E quando a gente começa a olhar de quem é a culpa, porque todo mundo procura culpado, todo mundo quer culpar, todo mundo. A gente vê que é uma cadeia de culpados. Não tem um culpado só. Na minha visão, a culpa não é somente da Companhia de Energia, a Enel. A culpa é do Ministério de Minas e Energia, que não fez um bom contrato, é da agência da Enel, que também não fiscalizou. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. É também da Prefeitura, que não fez podas de árvores adequadas em muitos casos. O que a gente tem que pensar assim? Quem é o responsável por fornecer energia? Quem é o responsável por fiscalizar e prover? É natural. Por isso que eu acho que esse projeto de colocar os municípios para participarem da fiscalização é importantíssimo, porque é terra de ninguém. É terra de ninguém. Porque o Ministério não tem braço, a agência não tem braço, o Estado e o Distrito Federal, que hoje já seriam autorizados e podem fazer convênios de fiscalização e tudo mais, muitas vezes todo mundo lava a mão. Não é responsabilidade de ninguém. Daí fica a Prefeitura culpando a empresa, a empresa culpando a Prefeitura. Todo mundo fica culpando. Todo mundo sobe no palanque. Mas e aí? Então, eu acho que é importante a gente começar a realmente descentralizar. Então, eu parabenizo aqui o relator da matéria, o debutado Kleber Verde, os autores da matéria, porque é muito importante a gente dar condições para que haja descentralização da fiscalização, da distribuição da energia elétrica. É importante estimular os municípios a participarem, envolverem e torná-los responsáveis. É importante que o cidadão assuma o controle e tenha um canal próximo para questionar, porque se tem problema lá, vai ficar discutindo, sei lá com quem. Então, é importante que cada um tenha a sua responsabilidade e cumpra a sua responsabilidade, o que, infelizmente, não acontece hoje. Por isso, somos favoráveis a este projeto. E esperamos que pare com essa politização de tudo, até de energia elétrica. O pessoal quer ganhar a campanha eleitoral, brigando com o outro, de quem que é a culpa da energia. Então, agora é hora de pensar no cidadão brasileiro que está em casa, com geladeira, comida estragando, porque não tem energia. Por isso, somos a favor deste projeto. Deputada, pode assumir aqui a presidência, porque eu sou a próxima inscrita para a discussão da matéria. Obrigada. 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 Obrigada.